Olá, Bate-Papo de hoje está no Palácio da Polícia. Vamos conversar daqui a pouco com a delegada-chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor. Ela é a primeira mulher a comandar a corporação em 177 anos de história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Acompanhe o nosso programa através do Canal 20, do 520, do Batev e também das nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram e principalmente se você quiser acompanhar todos os programas, inclusive esse, também no nosso canal do YouTube. Vamos conversar a respeito do futuro da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que até aqui foi comandada apenas por homens, o primeiro Antônio Antunes Ribas, em 1893. Homens, 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 sempre nós comandamos a Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Parede lotada de fotos de ex-delegados, inclusive o último que já saiu e já tem aqui a sua foto, o delegado Emerson Vente, substituído pela nossa entrevistada em instantes aqui no Bate-Papo. Mas mais uma curiosidade para você. Quem é o patrono da Polícia Civil do Rio Grande do Sul? Pois bem, nome de rua famosa em Porto Alegre, o patrono da instituição é o ex-delegado Plínio Brasil Milano e está aqui, em destaque na galeria dos ex-chefes de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, gente, a nossa entrevistada é única. Pela primeira vez uma mulher vai comandar a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E a partir de agora você fica aqui no Bate-Papo com ela, Nadine Anflor. Acompanhe a nossa entrevista que foi feita no gabinete da chefe de Polícia do Estado. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Conosco, Nadine Anflor. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. O Oscar perdeu uma concorrente? Obrigado por nos atender. Obrigada, Felipe. Obrigada pela visita. O Oscar perdeu? Vem aí o Oscar! Eu acho que sim. Melhor atriz do Festival de Artes Cênicas de Passo Fundo em 1990. Tu nunca imaginou quando ele começou essa entrevista assim? Nunca imaginei, me pegou de surpresa. Mas como eu gosto muito e sempre gostei de fazer teatro, acho que foi uma paixão de infância e algo que também me ajuda nos dias atuais. Porque a gente não deixa de ter que se apresentar em público, dar palestras, conversar com a imprensa. Então, acho que essa minha experiência de infância foi bastante importante. Dezesseis anos, tu foi a melhor atriz, é isso? Melhor atriz do Festival de Artes Cênicas de Passo Fundo, é isso? Exatamente. E era um festival amador, do teatro amador, do Rio Grande do Sul. Aconteceu em Passo Fundo, mas concorriam todos os municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul. E foi realmente algo que eu me encantei, eu gostava muito, algo que foi estimulado na escola. Como é importante isso, a gente retomar, de repente, algo nesse sentido. Porque a escola fomentou esse grupo de teatro amador. E aí eu acabei me destacando no grupo da escola e a prefeitura, na época, convidou, inclusive, um ator de Santa Maria, que viesse a cada 15 dias para o município de Getúlio Vargas, de onde eu sou natural, dar aulas de teatro. E aí eu passei a fazer aulas de teatro nesse grupo e esse grupo virou um grupo de teatro amador do município de Getúlio Vargas. E como é que tu não seguiu a carreira? Porque meu pai disse que eu tinha que trabalhar e tinha que ganhar o meu dinheiro. Talvez até uma questão, um preconceito muito grande de que eu não ia conseguir me sustentar sendo artista e realmente ele me disse, olha, tu tem que estudar, depois tu faz o que tu quiser. E aí eu acabei indo para a área do direito, achei que ali ia me encontrar e efetivamente me encontrei. Por que o direito? O direito sempre me fascinou. E eu acho que o direito é porque a Nadine, desde a infância, desde criança, sempre foi muito defensora dos outros. E aí eu pensei, bom, que profissão eu posso ter, qual é a faculdade que eu possa ter que eu possa ajudar os outros. Pensei também na medicina, num primeiro momento, no odonto, e não me encaixava na área de saúde. Quantos anos tu tinha aí? Ah, eu tinha 15 anos, 16 anos. Já era atriz de um lado, mas eu estava pensando nesse outro encaminhamento. Já, pensando no futuro, pensando que tinha que me sustentar, acho que isso sempre me pautou muito, a saída muito precoce de casa, com 16 anos, fez com que a responsabilidade aumentasse cada vez mais. Então eu tinha que me cuidar, apesar de morar perto, 45 quilômetros, Getúlio Vargas de Passufundo, então qualquer coisa gritava por um socorro dos pais, mas realmente aquilo fez com que a Nadine amadurecesse muito cedo. Só para as pessoas entenderem, com 16 anos, saiu de casa para estudar em Passufundo, em função que em Getúlio Vargas só tinha escola pública e estava todo mundo em greve. Eu sou filho de pai e mãe, professores estaduais. Grevistas? Grevistas também. Eles faziam greve? Faziam greve e começaram a se apavorar, porque naquela época, em 90, 91, a greve durou mais de 90 dias. E aí eles mesmos viram que os filhos estavam, e não fui sozinha, fui com mais três amigas que também eram filhas de professores. Então quando perceberam que a gente poderia perder o ano escolar, acabaram nos mandando para uma escola em Passufundo. E aí eu acho que foi onde a gente realmente amadureceu e cresceu. Eu fui morar com outras duas amigas, fazia cursinho preparatório para vestibular à tarde e fiz o terceiro ano, então, do segundo grau, durante a manhã numa escola em Passufundo. E aí já definiu logo no cursinho que ia ser direito? No final do cursinho. Defini que faria o curso de direito. Não passei no primeiro vestibular, no final do ano não passei. Passei em julho, na faculdade de Passufundo. E eu acho que é importante, porque a faculdade é ciências jurídicas e sociais. A gente fala muito do direito, mas eu costumo dizer, e gosto de dizer que eu sou formada em ciências jurídicas e sociais, porque tem o social envolvido no nosso trabalho, no trabalho de cada um que é formado em direito. Então aquilo fez com que eu saísse de casa, não retornasse mais. O meu pai dizia muito, olha, você tem que ser independente, depois você pode casar com quem você quiser. Isso era uma frase que ele me dizia muito seguido. Ele disse, olha, seja uma mulher independente. Mas mesmo ele dizendo isso... É uma boa frase para pais de meninas. De meninas, é excelente, porque isso pautou realmente a minha vida. Eu pensava, bom, já vi que ele não vai me sustentar, porque ele deixava muito claro que ele me sustentaria até um certo ponto, e que eu não poderia depender, então, de um marido. E eu acho que isso foi realmente fundamental na minha vida. Apesar de ele ter sido por muitos anos aquele pai em que eu saía de casa, as primeiras saídas, e ele saía atrás escondido. Ele era um pai que me fiscalizava. Fiscalizador, vigilante. E eu me lembro que em um desses momentos, das minhas primeiras saídas, eu voltei para casa e disse, olha, pai, eu não consigo entender mais nada, porque tu sempre me dizes que eu tenho que me cuidar, que eu sou responsável. Mas eu te enxergo a 200, 300 metros me cuidando, porque eu acabava vendo ele muitas vezes me cuidando na rua. E a partir daquele momento, ele disse, bom, então agora é tudo contigo, a responsabilidade é toda tua. E quando a gente faz isso, a responsabilidade aumenta. Tem um irmão, né? Tenho, tenho um irmão cinco anos mais novo. O irmão não era aquele chato que o pai mandava o irmão depois contigo? Não, meu irmão... Porque eu fui assim com a minha irmã, entendeu? O meu irmão saiu muito cedo de casa. Não, mas... Meu pai não ia... Até, não sei se ele em algum momento não fiscalizou a minha irmã, mas ele mandava eu fiscalizar. Fiscalizou. Ó, tu vai junto, Fico. É, o meu irmão mais novo tem isso. Geralmente o irmão mais novo é o mais velho. E eu para sair, para sair, eu tudo bem. Claro, tinha que sair junto. Isso sim, o meu irmão saiu muito cedo. Por quê? Porque quando eu comecei a sair, ele começou a sair comigo. Então ele saiu, na verdade, cinco anos a menos. E aí está uma das diferenças entre homens e mulheres, né? Hoje o meu irmão cuida muito mais da casa e cozinha melhor do que eu, porque eu sou péssima na cozinha, Filipe. Eu vou confessar aqui a vocês. Então teve essa criação, sim. O meu irmão sempre foi... Eu sempre fui muito dura com ele. Eu realmente fui aquela irmã mais velha que exigia dele muitas vezes, mais até do que os meus próprios pais. Então a gente se dá muito bem, mas tem aquela coisa, aquela cobrança da irmã mais velha. Faz faculdade em passo fundo, já está apaixonada pelo direito. Mas o que você definiu que você ia fazer uma carreira jurídica de concurso e não ia seguir, abrir um escritório ou trabalhar num escritório de direito? Eu entrei na faculdade pensando em ser advogada. Sempre foi o meu sonho, foi advogada. Em que área você sonhava? Eu sonhava em advogar numa área em que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso. Nunca pensei na área do penal, embora sempre fui apaixonada pelo penal e pelo processo penal. Mas eu me incomodava um pouco a questão de defender um pouco o bandido. Acho que já tinha isso lá desde o início, embora isso seja fundamental e importante também. O que aconteceu é que no final da faculdade eu me dei conta que eu não tinha nenhum familiar, exceto uma prima que morava numa cidade, num município muito pequeno, eu não tinha nenhum familiar que tivesse um escritório em que eu pudesse me colocar. E essa é a maior dificuldade. Eu acho que principalmente quem sai das faculdades, principalmente da faculdade de direito, é se colocar no mercado de trabalho. E aí, a partir desse último ano, eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou sobreviver no meio disso tudo? Eu fiz muitos estágios, fiz estágios em escritórios de advocacia que foram fundamentais na minha formação. Fiz estágio no Ministério Público, na vara da infância e da juventude, por quase dois anos. Você ficou no Ministério Público? Eu fui assessora do Ministério Público. Não, mas... Meu primeiro concurso... Você fez concurso no Ministério Público? Eu fiz concurso. Meu primeiro concurso, então vamos lá. Aí, a Nadine... Tu virou concurseira? Virei concurseira. Eu me dei conta que eu precisaria... O meu pai me disse, olha, agora terminou a faculdade, então tu vai a Porto Alegre e vai fazer um concurso público. A partir daí, tu escolhe o que tu quiser fazer. Vim, fiz a Júris, a escola da magistratura. Num primeiro momento, serei juíza. Não tinha nada a ver comigo. Cheguei à conclusão... Isso tu descartou? Descartei. Chegou a fazer concurso para juiz? Cheguei a fazer concurso para juiz, mas tinha algo dentro de mim que dizia que não era esse o meu caminho. E aí, eu olhei para o Ministério Público e disse, bom, aqui eu quero me encaixar. Tu tem esse passado todo de, olha, gosto de tratar com pessoas, compro briga... Exatamente. Então, eu me enxerguei dentro da instituição do Ministério Público, fiz um primeiro concurso como assistente do Ministério Público, passei nesse concurso e alguém que foi muito, muito paizão naquele momento em que eu estava sozinha em Porto Alegre, o doutor Marcelo Ribeiro, hoje é procurador de justiça, ele era promotor da Vara do Júri em Porto Alegre e, como professora, ele me ensina de... vem trabalhar comigo na Vara do Júri. E fui por lá, fiquei dois anos trabalhando e, nesse meio tempo, fazendo concurso para o concurso de promotor de justiça, que era o meu foco inicial. Quando eu pegava os inquéritos de homicídio, analisando os inquéritos, eu procurava olhar por que o delegado não pediu isso, por que não fez aquilo, por que essa perícia não foi melhor feita e acabei virando uma crítica do trabalho da polícia. E o doutor Marcelo me dizia, tu é uma excelente investigadora, tu tens feeling para isso. E acabava repassando para ele, evidentemente, que ele que fazia as requisições ministeriais, enfim, e isso começou a me despertar esse olhar para a polícia em função do trabalho da Vara do Júri. E principalmente por quê? Porque eu percebi que as condenações só aconteciam quando os inquéritos eram inquéritos de excelência, inquéritos bem feitos. Então, aí eu vi a importância da polícia civil, do trabalho da polícia, porque sem esse trabalho da polícia, a gente não consegue condenações lá na frente. O nosso trabalho vai para o judiciário, mas a condenação final depende da gente. Chegou a fazer concurso do Ministério Público? Fiz concurso do Ministério Público, rodei na segunda fase do Ministério Público e aí, concomitantemente, eu estava fazendo concurso para delegado de polícia. E aí passou para delegado? Passei para delegado, fiz todas as fases para delegado de polícia. Depois que passou para delegado, nunca voltou a fazer concurso do Ministério Público? Nunca, nunca, me apaixonei. Tem uma, abre aspas, eu vou usar a palavra popular, uma corneta, que é a seguinte, olha, delegado de polícia manda mesmo esse processo de qualquer jeito, depois nós do Ministério Público temos que correr atrás, não conseguimos as condenações, foi tudo isso. Muitas vezes tu via isso, sentou na cadeira de delegado, tu lembrava da Nadine lá no Ministério Público? Com certeza. Sim. Só que aí eu vi o mundo real, Felipe. Pois é, e aí? Aí eu caí na realidade, aí a gente conhece como policial, a gente conhece o submundo, porque eu não diria que é fácil, talvez não seja essa a palavra, mas a gente recebeu os autos, um papel, uma folha, uma foto de uma pessoa morta, por exemplo, é uma coisa. Agora, efetivamente, estar num local de crime, ter que atender, decidir, decidir pela liberdade ou não daquele cidadão, decidir quais são as primeiras perícias que devem ser feitas, o que eu tenho que enxergar nesse local de crime. O mundo real é diferente. O mundo real, o calor humano, aquele sangue, o choro das vítimas é completamente diferente. E aí a Nadine se dá conta de como é difícil, de como é fácil pegar o papel e criticar e dizer, por que não pediu isso, por que não pediu aquilo, por que não ouviu fulano? E no mundo real, a gente busca muitas vezes aquela testemunha e a testemunha não vem porque tem medo de represálias e a gente não consegue. Como tu trabalha no Ministério Público? Tu tem amigos no Ministério Público? Tenho, muitos amigos. Como é que é isso assim, quando vai para uma mesa, uma conversa, olha, aquilo lá que vocês falam com razão muitas vezes e tal, mas olha, no mundo real é assim. Tem essa troca? Tem, tem essa troca. Eu sempre trabalhei muito em parceria, tanto com o Ministério Público como com o Judiciário e eu acho que essa minha experiência fez com que os meus inquéritos que eu fiz ao longo da minha vida, eu também tivesse esse cuidado de não colocar aquilo que eu não conseguiria atingir. Então, buscar autoria e prova da materialidade dentro das limitações que a gente tem em uma investigação policial. Não prometer nada além que não se possa conseguir. E isso eu também fazia um pouco com as vítimas, porque muitas vítimas, na minha experiência, principalmente da Delegacia da Mulher, elas vêm esperando que a gente salve a vida. E às vezes a gente tem que dar, é o norte. Antes de chegar na Delegacia da Mulher, que eu acho que é a tua grande passagem e a visibilidade da tua carreira, primeiro momento da tua carreira que tu vai para o interior, como todo delegado. Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, de salto alto e vai para uma cena de crime. Meu primeiro local de crime é um suicídio. E isso é o mundo real? É o mundo real. Como é que é isso? O pé no barro, como a gente diz. E no meu caso foi literalmente o pé no barro. Eu me lembro até hoje de uma... Que altura era o salto? Tu lembra isso? Ah, o salto não era 15, mas era 10. Era 10. E na verdade, chegando na Delegacia, minha primeira semana eu fui para o balcão da Delegacia, eu procurava atender. E primeiro teve um episódio de um senhor em que eu atendi, tinha sido vítima de furto, expliquei o que seria feito e ele me disse, ok moça, muito obrigada pelas explicações, mas eu quero falar com o delegado de polícia. E aí eu tive que me apresentar, dizendo que eu era a delegada da cidade, ele não acreditou muito, eu tinha 27 anos, 26 para 27 anos. E ele me disse, não, mas já tem delegada na polícia? Eu disse, tem, o senhor vai comigo no gabinete que eu vou lhe receber no gabinete. Quando a gente entrou no gabinete ele acreditou, ele disse, ah, a senhora me desculpa, ficou todo constrangido. Então a sociedade também... E aí eu imagino as minhas colegas que entraram, as primeiras delegadas em 88. As primeiras são de 88? São três. As primeiras são três delegadas de 88. E as primeiras policiais civis ingressaram na década de 70. Hoje são 38% da força da polícia civil... São mulheres. São mulheres. Vocês vão tomar conta, ninguém tem dúvida disso. A gente não quer tomar conta, a gente quer igualdade. Tá, mas há muito tempo que a gente ouve isso. Sim. Nos últimos concursos, em função da inteligência feminina, vocês têm superado a marca, tem mais mulheres entrando como delegada, principalmente, que homens delegados. A minha turma foi um marco na polícia, até hoje foi meio a meio. É uma turma histórica, exatamente... Bom, antes da gente chegar... Só pra fechar com a história lá. Aí o homem foi e acreditou. Tem um delegado. Bom, e aí, uma semana depois, meu primeiro local de crime, suicídio. Entrei na viatura com o policial. É um município Cará. O Cará, do lado de Santo Antônio da Patrulha, em que a delegacia de Santo Antônio atende. No meio do mato, uma casinha, uma casinha bastante simples, bastante acanhada. Nós chegamos e, quando eu olhei, chovia e aquela lama escorrendo. E aí o policial me olhou e disse, eu de calça, uma calça pantalona preta, me lembro como se fosse hoje, que dificultava também, não só o salto, mas a calça. E ele me olhou e olhou pra mim como quem dizia assim, e agora, delegado? Eu disse, agora a gente vai entrar na casa e vai fazer o local. E éramos só eu e ele e um brigadiano, um policial militar. E fomos, efetivamente, fiz o local, chamamos a perícia e eles tiraram uma foto. Eu tenho até hoje essa foto guardada, porque o brigadiano pediu, o delegado, o senhor se importa, eu tenho até uma foto segurando a calça com o pé todo embarrado. E isso é fundamental que cada um passe por isso, porque a gente cresce com essa experiência. É fácil estar aqui atrás de um balcão. Você tem 27 anos, passa no concurso, é delegada, vai para o interior, você tem toda a sua vaidade feminina. Como é que é isso? Quando você sai de casa, ainda hoje, hoje você é uma chefia da polícia, mas você saia de casa para ser delegada. Você sabia que podia... Hoje, dificilmente, você vai em uma cena de crime. Pode ir se for um crime de repercussão, mas vamos lá. Eu vou botar um salto, eu vou botar uma pantalona, eu vou botar um casaco. Como é que era essa decisão? Eu vou ser feminina dentro de uma profissão que é uma profissão, naquela época mais ainda, masculinizada. Como é que era isso? Eu sempre tive uma sapatilha dentro das delegacias em que eu trabalhei. No primeiro dia, você tinha essa preocupação ou aprendeu isso? Eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que ter a camiseta da polícia civil sempre pronta para vestir, para ir para o local do crime, uma sapatilha, um tênis, e isso é já de todas as delegadas, se a gente for visitar os gabinetes das delegadas, todo mundo tem um kit que pode sair correndo. Mas a adrenalina é tanta, e a vontade de fazer e de dar resposta é tanto que a gente vai de salto alto também, se for preciso. Na hora também. Chegou a correr atrás de bandido de salto alto? De salto alto, não. Eu não tive essa experiência, mas várias colegas minhas tiveram. Na hora, corre de salto alto ou joga o salto em busca depois do sapato? Eu tive um colega que tirou o salto e saiu correndo. Sai correndo atrás de pé descalço e busca depois do sapato. Exatamente. Ah, está bem. Tem uma outra coisa, vou fazer um corte aqui, porque depois eu quero voltar no outro assunto, mas é o seguinte. O colete à prova de balas, ele é de um tamanho específico. Mulheres grávidas têm problema com ele. Como é que foi para ti isso? Eu não tinha como. Eu me lembro no final da minha gestação na delegacia da mulher, embora na delegacia da mulher, nós fomos sempre convocados para participarmos de operações policiais. Eu me lembro que o delegado Kleber Ferreira era o meu diretor na época e ele me convocou para uma operação de madrugada, eu já com barrigão de oito meses. Eu tive que subir e dizer para ele, olha, diretor, eu quero muito ir, mas o colete não entra. E aí eu me lembro que ele disse, não, me esqueci, que você estava grávida. Enfim, ele todo compreensível, ele disse, não, vai e fica na base. Então a gente acaba auxiliando, não fica bem, não indo para a linha de frente, mas não tem como, não tem como. Isso a gente evoluiu muito. Mas hoje mudou isso de mulher. Hoje não tem mais essa... Eu vou bater na madeira aqui. Sempre vou. Dá uma tragédia. Vai para uma operação, tem tiroteio. Uma policial civil atingida, já é uma... Um policial atingido já é um caso que toda a sociedade fica achando. Mas uma mulher grávida seria pior ainda. Mas nessa época vocês iam. Hoje é uma orientação diferente. Hoje é uma orientação diferente, inclusive da participação dos plantões. Isso foi na chefia do chefe Hanolfo, que hoje é nosso vice-governador. Ali a gente conquistou algumas coisas em relação às mulheres. Eu me lembro que eu era coordenadora de todas as DEANs. E isso passou pela coordenadoria das DEANs. Documentos das DEANs, DEANs, DELEGACIAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO À MULHER. Então passaram documentos em que ele, como chefe de polícia, regulamentou. Hoje as mulheres grávidas não participam mais de plantões policiais, porque também são locais insalubres, e nem de operações policiais. Mas a gente já evoluiu muito e tem muito o que fazer. Os coletes, só para dar um exemplo, hoje a Polícia Civil já conta com coletes femininos, que antigamente também era uma dificuldade. Ah, sim. Diferença de corpo. Exatamente. A gente tem que adaptar. Não é um padrão único. Não é um padrão único. Não é só a questão da mulher grávida, é a questão do dia a dia mesmo. No dia a dia também. Certo. Tem muito a evoluir ainda. Vamos falar sobre isso no segundo bloco? Vamos lá. Tá bom. Estou conversando com o Nadine, o Flor, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do Bate-Papo. Acompanhe o programa no 20, no 520, no Bate-TV e também nas nossas redes sociais. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imuniza fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais e eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim, é a sede da SafeWeb. Uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, Data Center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha, através da Eco Barreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de uma tonelada de lixo flutuante por semana. E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora, focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade, para garantir a segurança da informação. Bate-papo de hoje, conversa com o Nadine Flor, delegada-chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. 38% da força hoje são mulheres. Ainda falta muito para as mulheres conquistarem muita força. O quê? O espaço. Eu acho que a gente está conquistando a partir dessa quebra de paradigmas. Ainda tem muito que evoluir. Eu costumo dizer que a gente não teve o cuidado de colocar meio a meio coincidências em que hoje nós temos a metade dos 12 diretores de departamento, a metade são mulheres. Foi uma feliz coincidência. É verdade aquela história? É verdade. Tu e o Fábio, que é o nosso subchefe, sentamos para montar... Vamos montar a nossa equipe. Bom, o que nós precisamos primeiro? E aí vem o papel da mulher. Nós queremos equipes e diretores que saibam trabalhar integrados. que sejam capazes de se despir de vaidades e dizer que não interessa se a operação é do DEIC, do DENARC ou do Departamento de Homicídios. Nós temos que estar todos juntos porque a polícia se viu como um todo. Então, o primeiro olhar foi justamente nesse sentido. E aí se encaixaram as mulheres também. Porque a gente percebeu... Eu quero chegar naqueles seis acertos. Foi sem querer mesmo? Foi sem querer. Foi sem querer. Quando vocês olharam... Nós olhamos e a gente se olhou e disse assim, isso é uma feliz coincidência. Porque eu teria... Eu ficaria temerária. Não sei se temerária não é isso. Não seria bem a palavra. Mas assim, se eu colocasse dez mulheres diretoras e aprendendo nas dois homens, aí parece que é de propósito e não era esse o objetivo. Ele sabia que ele estava conversando com um jornalista, tá? Então, o azar dele... Não sei se para ele era off. Ele já conversou contigo, isso eu já sei, no almoço. Wilson Miller, uma figura com um passado fantástico na Polícia Civil, presidente da ASDEP, foi teu presidente, foi vice-presidente dele na Associação de Delegados. Eu encontrei Wilson Miller logo depois da tua posse. E aí eu não te conhecia muito, poucos contatos. Perguntei para ele, e aí? Ele disse assim, é, deu um perfil maravilhoso, deu respeito e tal. E eu já avisei para eles lá, os outros delegados, homens. Não vamos mais ter o chefe de polícia homem. Acabou, acabou. Quem viu o chefe de polícia homem foi no 177. O Wilson Miller, que foi o delegado da polícia masculina, porque tem uma carreira... Se as primeiras mulheres entraram em 70, ele já estava na polícia só com o homem. Ele viu essa progressão de vocês. aposta que, a partir de agora, essas seis mulheres diretoras se transformam em futuras chefes de polícia e não... Tomara. E aí? Tomara. É muita responsabilidade isso? É muita responsabilidade. Acho que foi o aceitar esse desafio foi justamente para romper, para quebrar esse paradigma. Então, eu tenho certeza que nós teremos muitas outras mulheres. Nós não queremos só mulheres, evidentemente, mas nós teremos muitas outras chefes de polícia, porque nós temos delegadas de linha de frente, nós temos delegadas que são extremamente capazes de estarem aqui, sim, comandando a chefia de polícia, comandando departamentos. E um cuidado que eu tive, eu não tive o cuidado de colocar seis homens e seis mulheres, mas eu tive um cuidado em dois departamentos de colocarem as primeiras mulheres. No departamento de homicídios e no departamento de polícia metropolitana. Porque são dois departamentos pesados, são dois departamentos importantes dentro da instituição. Aí tu foi... Sim. Ali eu queria duas mulheres. Ali foi algo que eu construí juntamente com o delegado Fábio, nosso subchefe de polícia, e disse, olha, na homicídios e no DPM, porque nós vínhamos do DPM... O que é homicídios? É um negócio tão pesado assim? Justamente para dizer que a gente é capaz também disso, porque as mulheres diretoras na polícia civil sempre foram diretoras ou da administração, da administração policial, do DAP, do nosso departamento, ou da academia de polícia, ou do DECA, que cuida de crianças e adolescentes. As mulheres, as três primeiras mulheres, entraram justamente numa época em que havia um auge do movimento feminista, índices de criminalidade gigantescos em relação à violência contra a mulher e a exigência de criação de delegacias especializadas. Então, em 1980, criaram três delegacias especializadas no atendimento à mulher, em Canoas, Caxias e Porto Alegre, e por isso foram aceitas as três primeiras delegadas para coordenarem essas delegacias. Então, a gente ingressou na instituição com essa missão, cuidar de pessoas, cuidar de outras mulheres. Na década de 70, no mesmo sentido. Por que elas entraram? Porque era necessário a revista feminina, não se aceitava mais. Então, ingressaram as primeiras investigadoras justamente com esse objetivo. Olha, vocês vão ter que revistar mulheres, então nós precisamos de mulheres no nosso quadro. E essa quebra de paradigma, esse cuidado de ter mulheres em departamentos operacionais foi justamente para dizer assim, nós não servimos só para isso. A gente já falou da vaidade feminina, mas diz o seguinte, quando é que você deixa de ser feminina? Nunca, mas quando é que você se assume como feminista? Na delegacia da mulher. Por quê? A delegacia da mulher me mostrou uma violência silenciosa, uma violência que muitas mulheres não enxergam. E o tempo que eu fiquei quase sete anos ali, eu vi que eu não atendia só a mulher, eu atendia a família como um todo. E ali eu comecei a me engajar nas causas feministas. E não quer dizer, às vezes a gente fala em feminismo e acha que feminismo é excluir os homens. Mas não é isso, feminismo é falar sobre isso. Eu tenho vários e tive grandes surpresas de homens que trabalharam na delegacia da mulher em que atenderam tão bem ou muitas vezes melhor outras mulheres vítimas de violência do que próprias servidoras mulheres. Então eu tive várias passagens em que era convidada para falar dentro da própria Assembleia Legislativa, foi uma passagem que me chamou muito, uma audiência pública para discutir violência contra a mulher. E lá estavam três deputados homens nessa audiência pública, em que a gente sabe que a maioria, evidentemente, são homens. E um dos deputados me disse, delegado, o que eu posso fazer para ajudar nessa violência silenciosa? E eu respondi para ele, o senhor já está fazendo, o senhor está aqui. Então isso fez com que eu saísse às ruas e fomentasse a importância de homens se engajarem na causa do feminismo. E o feminismo surgiu, a Nadine, feminista, surgiu dentro da delegacia da mulher por atender 40 mulheres por dia pedindo socorro no balcão da delegacia de Porto Alegre. Nós, na imprensa, conseguimos levar essa informação de forma correta para o público, essa violência toda, porque a gente trata do feminicídio, do crescente feminicídio, infelizmente, isso ganha manchete. Mas essa violência silenciosa a gente consegue levar, a gente chama a atenção para ela também? Eu acredito que sim, mas ainda a gente pode fazer mais. Por quê? Porque nos últimos meses nós tivemos índices de feminicídio em um número crescente. Agora, final de 2018 e nosso início de 2019. E o que a gente percebe? Uma queda no registro de ocorrências de ameaças. Então as mulheres, é importante que se diga isso, que a mulher tem que denunciar na primeira agressão. E não é uma agressão física, é naquela violência psicológica, que a gente chama muitas vezes, o crime de injúria, que é ofender, é chamar, querer humilhar essa mulher, as ameaças. Então quando há uma queda no registro de ameaça, a gente percebe que há uma elevação nos maiores crimes, de lesão corporal, tentativas de homicídio e até o próprio feminicídio. Na época em que eu estava na delegacia da mulher, não se tinha esse tipo penal, não se tinha essa caracterização de feminicídio. Isso foi uma briga de todas as delegadas das DEANs, no sentido de que fosse se enchar, chamado de feminicídio, mas mais do que isso. Que esse crime fosse investigado dentro das delegacias especializadas. Porque até então era investigado pelas delegacias de homicídio. E aí nós tínhamos todo o histórico de violência dentro da delegacia da mulher e o crime maior numa outra delegacia. Então a gente... Por isso que eu acho que a gente já evoluiu muito. Mas a gente tem que reduzir esses índices. Vêm mais delegacias da mulher em função da presença da chefe de polícia agora? Eu queria muito fechar as delegacias da mulher. Por quê? Porque eu queria conseguir baixar os índices de violência. Eu acho que a nossa missão maior não é nem abrir delegacias, é baixar os índices de violência, é tentar acolher, proteger mais. Quem é que consegue baixar o índice de violência? Brigada militar, polícia civil, leis mais fortes. É um trabalho da sociedade como? Como é que se baixa o índice de violência? Integração. Se a Brigada Militar e a Polícia Civil não trabalharem juntos, a gente não vai conseguir baixar os índices de violência. Por que eu falo Brigada Militar? Porque é ela que está na rua. Claro. É quem atua na prevenção. Certo. É quem pode dar a proteção em todos os sentidos para todas as vítimas. A Brigada Militar tem que estar na rua. Esse policiamento ostensivo da Brigada Militar, eu não tenho a mínima dúvida que evita o crime. E a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, ela ingressa num segundo momento. No momento de repressão, no momento da nossa missão constitucional é investigar os fatos que já aconteceram. Mas a gente não pode se acomodar só nisso. A Polícia Civil também tem um viés preventivo. Então, a gente tem vários trabalhos e vários projetos na questão da prevenção. A gente tem que atuar também na prevenção. Agora, voltando ao teu questionamento sobre as delegacias da mulher. Hoje nós temos 22 delegacias no estado do Rio Grande do Sul e a gente quer algo maior. Foi criado recentemente um departamento estadual de grupos vulneráveis e esse departamento estadual vai abarcar todas as delegacias da mulher, todas as delegacias do idoso, delegacias com o olhar para crianças e adolescentes vítimas, que a gente precisa observar aquele nosso adolescente e criança vítima, para dar uma acolhida muito melhor. E aí a gente vai ter, então, um plantão único. Projeto Piloto em Porto Alegre. Possivelmente, dentro do primeiro semestre de 2019, é uma das metas para o DPGV, que a gente atenda todo mundo, atenda toda a família. E lá dentro tem um trabalho específico para a mulher, para a criança. Hoje a gente tem, para pegar as duas mais conhecidas, a gente tem o DECA e a DEAN, a delegacia da mulher. Isso. Elas vão estar no mesmo prédio? Elas vão... Num primeiro, num plantão especializado? Num plantão. Sim. Tá. Mas vão ficar as suas unidades ainda no futuro. A ideia é integrar. É. É isso. É que talvez as delegacias da mulher, que são fundamentais, também tenham atribuição, com reforço de efetivo, evidentemente, uma atribuição maior. E elas cuidem do grupo vulnerável como um todo. Quando a gente atende a mulher, e quando a mulher é vítima de violência, a família toda é vítima daquela violência. E a gente tem que tratar todo mundo junto. Muitas vezes, a mulher chega, ela é a vítima, mas a criança e o seu filho também. Então, a gente tem que ter um olhar como um todo, trabalhar isso com a família como um todo. Só pegar o gancho de família. Como é que você está cuidando da tua família? Tu é mãe, tu é esposa. Por sinal, é o seguinte, quando fala em feminista, tu é um flor. Tu pegou outro? As mulheres, eu disse assim... O quê? Não coloca o sobrenome do marido? Como é que tu não usa o talhari Farias? Tu usa o flor do marido? Mas eu não deixo de ser feminista por isso. Eu sou muito tranquila. Tu já casou numa fase em que as mulheres nem adotam mais o sobrenome do homem, nem mudam. Eu fiz questão. Tu fez questão? Eu fiz questão. Casei em 2005 e fiz questão de incluir. O meu marido é um parceirão. Acho que eu não estaria aqui também sem ele. Acho que casamento... Também é advogado, também servidor público. Também servidor público. Nos conhecemos nos cursinhos preparatórios para o concurso para todos os filhos. Ele fez para delegado ou não? Não, ele é filho de comissário de polícia. Ah, é? O meu sogro é comissário aposentado, comissário anforço. Ou seja, ele conhece bem a função. Ele conhece bem a função e ele não quis nem fazer o concurso. Mas é o maior defensor da polícia. Se a gente tem um defensor, é o meu marido que está sempre defendendo a polícia. Mas ele não quis. Ele disse, olha, não tenho esse perfil. Eu sei que não dorme, não acorda. Já tinha em casa, já sabia. Eu já sei a loucura que é e eu não quero isso para mim. Mas quando tu foi fazer o concurso, tu já estava namorando ele? Já, já estava namorando ele. E ele não disse, vamos lá conversar com o meu pai para te saber o que tu vai encarar? Ele me disse isso. E o meu sogro me estimulou muito. O meu sogro me disse, não, eu acho que ela tem perfil. Eu sou muito imperativa. Então, eu acho que eu fui estimulada também pelo sogro. E ele realmente, assim, ele não teve o prazer de ter nenhum dos dois filhos. Minha cunhada também é médica, foi para uma outra área. Mas ele disse que eu sou a filha dele da polícia. E muitos me identificam, porque como ele era o comissário Anflor, muitos perguntam se eu sou filha do comissário Anflor. E muitas vezes eu digo, sou e vamos lá. Simplifica a conversa. Nora é filha também. Simplifica a conversa e vamos ganhar tempo. Exatamente. Com o filho, está tudo bem? Como é que é que tu te dividir? Porque, afinal de contas, o teu telefone toca três na manhã. Não tem hora. Não tem hora. Não tem mais hora. E aí? O marido está pedindo o telefone da secretária para agendar o encontro. E o filho está compreendendo bem. Ele é um menino muito especial. Essa foi uma preocupação que tu teve? Foi, foi. Quando eu fui convidada de manhã, fui convidada pelo vice-governador e depois pelo governador, na mesma hora eu aceitei. Porque missão dada é missão cumprida. Mas eu disse, olha, antes de anunciar, eu preciso almoçar com a minha família. Eu tive esse cuidado de voltar para casa, almoçar com eles e dizer, olha, eu já aceitei. Mas essa missão é de todos nós. Quando o vice-governador, antes de conversar com o Eduardo Leite, para não correr risco, é óbvio que eles vão fazer aquele negócio. Manda uma sondagem. O Canovo, vice-governador, secretário de Segurança Pública, já te conhecia muito bem. Sabia do teu trabalho. Sim. Ele já chegou e disse, olha, tu é a minha chefe ou quem sabe, estou pensando, ele deu aquela enroladinha. Não. Ele disse assim, a minha escolha é tu. Minha escolha é tu. Minha escolha é tu. Você já tinha tido aquele titi assim, olha, o Radão vai vir conversar contigo. Não, não, não. Não da parte dele. Dos próprios colegas. Foi algo que surgiu também internamente. Internamente, muitos colegas, agentes e delegados de polícia chegavam até mim e diziam, eu gostaria que fosse a chefe de polícia. E aí, em um primeiro momento, talvez seja muito cedo, eu tenho somente 15 anos, a primeira mulher é uma barreira. Mas eu disse, olha, se for para ser, eu vou me preparar e vou estar lá. Eu estou defendendo e honrando todo mundo. Esse era o meu, esse anseio, isso me deu força também para aceitar essa missão. 15 anos de polícia apenas. Muita gente diz assim, ela é muito nova na polícia. E aí? Isso, de algum momento, fez tu parar e pensar, é pouco tempo mesmo? Ou a experiência era suficiente? Não, eu acho que a experiência era suficiente. Eu não titubeei em nenhum, como eu nunca fiz em nada. Nenhum flagrante, nem aceitar ou não ir para a presidência das DEP, que foi um desafio, substituir o Wilson Miller, que foi presidente por oito anos. Então, eu acho que algumas experiências fizeram com que eu chegasse a década. Mas foi a primeira vice-presidente mulher, não é? E a primeira presidente. Pois é, mas a primeira vice-presidente. Em 56 anos de história na associação. Já com toda mulherada como delegada. Nem na associação a gente não conseguiu. Nem na associação conseguiram. Furou esse bloqueio na associação primeiro. Inclusive na diretoria, porque a gente teve uma ou duas colegas que figuraram como na diretoria executiva, mas nunca na condição de vice-presidente. Então, eu realmente... Wilson Miller foi conversar contigo e disse, olha, estou dentro, é isso? Sim. Foi também de bate-pronto, não é? Foi de bate-pronto. Ele me disse, eu quero ser presidente mais uma vez na associação, mas eu quero que uma mulher seja a minha vice-presidente. E na mesma hora, assim como a Nadine decidida, libriana indecisa, mas profissionalmente extremamente decidida. É um descompasso. Faz mapas geológicos, essas coisas? Não, não, não faço. Olha o horóscopo no jornal. Não faço, mas tem uma característica que é muito forte do libriano, que é a indecisão. Não sabe se sai com a blusa vermelha ou com a azul, de manhã cedo. É muito engraçado, mas profissionalmente nunca. Quando a dúvida é vermelha e azul, você opta pelo azul sempre. Pelo azul, mas hoje... Hoje, excepcionalmente. Mas você opta sempre pelo azul. Sempre pelo azul. Você sempre frequentou o estádio ou só foi já com o Elmo, com a turma, como é que era? É, eu frequentei, comecei a frequentar com ele, porque... O Elmo é uma maravilha, né? O marido. Parece que eu conheço, não conheço. Não, mas ele vai adorar, ele vai adorar. O Elmo é conselheiro do Grêmio. O pai dele foi por muitos anos, as duas paixões do meu sogro, era o Grêmio e a polícia. Então, eu disse que isso eu tenho do meu sogro também, mas sou filha de Colorado. Então, adoro o Internacional. Não torço contra, exceto quando é Grenal, aí fica complicado. É tudo bem. Mas a gente torce muito pelo Inter também. E comecei a frequentar estádios com ele. Quando vim para Porto Alegre, namorando, acabei... Quando tu vai no estádio, tu fica olhando segurança do estádio, tratamento que é dado às mulheres. Infelizmente, sim. Tu compra briga. Infelizmente. Tu compra briga. A Nadine não é de compra briga, mas a Nadine é fiscalizadora e age. Eu não deixo passar. Delegada da mulher. O sujeito está ali do lado. Está torcendo pelo Grêmio. A bola, naquele momento, está ali no meio do campo. Não está acontecendo nada de emocionante no jogo. O cara pega, fala uma bobagem machista. Subiu o sangue. Coloca embaixo do braço, entrega o cartão e te espera na delegacia da mulher. Chegou? Não, porque é um ambiente machista ainda. É um ambiente machista. É um ambiente... Claro que a gente vai lá para se divertir. Mas tu é 24 horas de oficial. Mas eu sou 24 horas de oficial. E a Nadine não desliga. Eu tenho isso, sabe? É a maconha que estão fumando e estão me incomodando. E, de repente, a gente liga para o colega e está lá. Estou verificando aqui em tal lugar. Vai lá e aborda. Então, a Nadine realmente não desliga. Eu acho que eu fui, desde criança, fui muito regra, regra, rígida. E a delegada está aqui. E quando a gente entra na instituição, no concurso de delegado, de polícia, não é mais a Nadine. É muito engraçado, porque é a delegada Nadine. A gente ganha um outro nome. Mais do que o sobrenome do marido, o que mais pesa é o primeiro nome que a gente ganha como delegado. E isso a gente leva o resto da vida. Leva para a aposentadoria. Então, isso é forte. E o fato que não era apenas contigo, mas isso aconteceu. E teve uma ampla repercussão no passado recente, uma reportagem da Zero Hora, o Delegatas. Eu entrei pelas cotas, Felipe. É, eu entrei pelas cotas de mãe. Eu já ouvi tu falar isso. Eu entrei pelas cotas de mãe. Mas aquilo balançou, hoje olhando lá e nessa questão feminina, feminista, aquilo balançou de alguma forma, atrapalhou, ajudou, chamou a atenção. Eu acho que ajudou, porque as mulheres pegam. Eu acho que a gente discutiu muito aquela matéria, aquela matéria teve uma repercussão interna e a gente teve uma preocupação muito grande, foram vários colegas que participaram da matéria. Mas a gente quer ser mulher e a gente não quer deixar de ser mulher por ser policial. Isso talvez tenha sido um marco lá também, mostrar assim, nós somos femininas, nós gostamos de pintar a unha, de arrumar cabelo, de sair bem vestido. Não vamos deixar de fazer isso. Não vamos deixar de fazer isso e vamos ser policiais. A gente é preparado, capacitado. Então, talvez aquela capa chocou num primeiro momento, mas por outro lado foi bom, porque disse assim, nós estamos aqui e nós somos mulheres. Nós somos mães, nós somos filhas. Nós somos mulheres e gostamos de estar bem vestidas. E a profissão não vai impedir que isso seja feito. Então, teve essa repercussão. Eu mexi, que eu entrei pelas cotas, porque o Chico, que fez a matéria na época, disse eu preciso de uma delegada mulher. Eu já entendi, então. Eu entrei pelas cotas. Mas é legal gostar também. E mãe. E mãe, né? Porque no caso era essa. E mãe. Essa era a brincadeira. Mas tudo é história. Quais são os maiores desafios agora, sentada aqui e vêm por aí? Bom, desafios não faltam. Eu acho que a gente vem para servir. Eu acho que resgatar um pouco isso do servidor público. Nós somos policiais civis, somos servidores públicos. Nós temos o nosso lema na instituição, que é servir e proteger. E é isso que eu vou buscar fomentar com todos os policiais. São 4.976 homens e mulheres hoje que servem à polícia civil e eles terão, sim, como missão ajudar a melhorar essa triste realidade que a gente tem aí fora. Seguindo com a excelência do trabalho que já vem sendo feito pela polícia judiciária, pela polícia civil, focos em prioridades, porque nós não temos, infelizmente, o efetivo que gostaríamos. Nós temos um efetivo menor do que a década de 1980 e isso é um grande desafio. O que é o mundo ideal hoje? Existe um estudo no Departamento de Administração Policial que seriam 9 mil policiais. Metade? Estamos chegando a 5.300 com os 400 que vão entrar. Com os 400, mas o concurso é para 1.200 agentes. E mais um concurso de 100 delegados de polícia. 9 mil no mundo ideal, vamos chegar a 5.300 agora em abril? Exatamente. Abril, né? E aí, até o final do ano, 5.500. 5.500, falta muita gente. Falta muita gente, só que no decorrer desse tempo, muitos se aposentam. Então, essa é a preocupação que a gente tem e a gente já tem um número grande, quase 500 já aptos a se aposentarem hoje. Se quiserem, passam lá embaixo no setor e pedem aposentadoria. Então, realmente, estimular que os policiais, porque ninguém quer ir embora. A polícia tem algo, a gente gosta de fazer o que a gente faz e o policial não quer ir embora. Às vezes, ele vai embora porque ele se sente inseguro, mudanças de questão previdenciária. Então, tudo isso a gente vai ter que trabalhar dentro da chefia de polícia também. Chegou a conversar isso com o governador Eduardo Leite? Sim, isso foi levado ao governador e isso vai ser levado no momento certo. A gente está no início de governo, a gente sabe que o primeiro ano é o primeiro ano mais duro, a gente tem que ajudar esse Estado a crescer. Nós, com servidores públicos, também temos que fomentar isso. Então, a gente tem que cuidar da população, diminuir os índices de criminalidade, porque aí a gente consegue trazer investimentos para dentro do governo e isso vai voltar, vai ter um benefício para o servidor, que é o nosso bem maior. Hoje, dentro da instituição, o que eu tenho que valorizar são os homens e as mulheres que saem, se arriscam todos os dias a arriscar a própria vida em defesa da sociedade. São três is. Três is. Investimento, inteligência e integração. São os três is que a gente quer, dentro da instituição, trabalhar fortemente com as outras instituições. Nós somos, a Polícia Civil, apenas um elo do sistema de segurança pública, do sistema judiciário. A polícia é um dos elos. Então, a gente tem que estar de mãos dadas para que efetivamente a gente consiga. Nosso maior desafio hoje é a questão prisional. Nós temos, infelizmente, ainda presos em delegacias de polícia, que nós não tínhamos há 30 anos. E isso é uma das metas do próprio vice-governador e secretário de segurança, a busca pelo aumento de vagas no sistema prisional, porque aí sim a gente vai poder trabalhar cada vez mais e encarcerar quem deve efetivamente estar encarcerado. Posse de armas a partir do decreto do presidente Bolsonaro lhe preocupa? Não, eu não me preocupo com isso. Eu acho que o decreto vem, me parece que é um anseio também da sociedade, eu sou contra o porte de arma, porte na rua, eu tenho as minhas dúvidas, porque aí a gente não pode, eu acho que a polícia está aí para isso, a polícia representa o Estado. Eu tenho uma preocupação muito grande nas mãos de quem vai estar, se vai estar capacitado para o uso dessa arma. Nós somos policiais e nós sabemos o perigo que é o portar uma arma sem as devidas cautelas, instruções e treinamentos necessários. Claro que o possuir arma, principalmente nas regiões rurais, em que difícil acesso, em que o Estado não está tão presente, acho que a gente tinha sim que flexibilizar. Então, mas me preocupa um pouco... Então tem que separar bem. Posse de armas, legal. Legal, vamos trabalhar, vamos fiscalizar. A questão do registro de 10 anos, eu acho que a gente avançou, não teria por que exigir registro a cada 2, 3 anos, simplesmente por cobrar taxa. Mas a gente tem que ter o cuidado, mesmo com a posse dentro de casa, porque a gente pode ter muita vítima. Como ex-delegada da mulher, tem medo disso? Tem, tem. As mulheres poderão ser mais vítimas de feminicídio em função disso. Não quero fomentar isso, porque a gente não tem índices e estatísticas, mas quando se quer matar, se mata com a faca, se mata estrangulado, enfim. Mas poderá a arma vir a ser um facilitador maior. Então, é daquelas que separa bem. Uma questão é a posse, ok? Sim. Outra questão é o porte. Aí, bom, a conversa é outra. É outra. Até porque teria que mudar a legislação, por decreto não tem essa possibilidade, mas essa discussão eu acho que a gente tem que ter muito mais cautela. Vai avançar bastante. A gente sabe que essa é a discussão que vai vir na sequência. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Obrigado, Andina. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Acho que a gente falou aí sobre tudo, bastante a respeito um pouco desse passado, até chegar à chefia da Polícia Filho, como você se preparou para isso, para as passagens para os diferentes locais, interior e principalmente lá na delegacia da mulher durante sete anos. Só para a estrutura, o que vem de novidade é essa delegacia, esse departamento novo? Departamento. O departamento novo e as dracos também, que já existem. Delegacias de repressão aos crimes organizados. Nós já temos 12 delegacias no interior do Estado e essas delegacias vão trabalhar muito, porque a gente precisa descapitalizar o crime. Lavagem de dinheiro, investigação de crimes contra a administração pública, aquele dinheiro que é desviado e falta, desviado de alguma forma, falta para a política pública e efetivamente gera a insegurança. Essas serão... Serão metas. E receberão mais investimentos. Mais investimentos. As dracos no interior do Estado têm uma missão fundamental, principalmente em relação aos roubos a banco, que a gente tem visto aí diminuíram e a gente tem que ter um trabalho de inteligência muito forte para manter e que não aconteça mais. Uma coisa que eu conversei com a senhora essa semana e fiquei impressionado, porque, para mim, seguia o trabalho. A integração de Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, Brigada Militar, que a gente viu lá na Copa do Mundo, isso se desmanchou, isso se perdeu. Se desmanchou e a gente tem que retomar. É a integração. A integração e isso vai passar muito pela Secretaria de Segurança Pública, que vai exigir isso da gente. E a gente vem predisposto. Nós já tivemos algumas conversas, principalmente com a Brigada Militar, que é a nossa co-irmã, que a gente fala que o comandante Iqueda lá é um parceiro. Já estamos programando ações em conjunto. A Polícia Federal, com o superintendente também, já temos algumas investigações em andamento em conjunto. E é essa a parceria. Se falta efetivo e faltam meios, nós temos que integrar. Obrigado. Obrigado. Sucesso na missão aí. Quando você olha aquela parede dos 177 anos lá, aquela galeria que eu mostrei na abertura do programa, passa o quê na sua cabeça? Um enorme desafio e uma responsabilidade gigantesca por ser a primeira. Mas tenho certeza que todo mundo está junto, está pegando junto, vai dar certo. Por falta de esforço e trabalho da minha parte, isso foi o que eu disse para o governador. O governador tem duas coisas a lhe oferecer, trabalho e muito trabalho. Então, eu acho que é isso que a Nadine vem oferecer, assim como todos os servidores da Polícia Civil. Obrigado mesmo. Obrigada. Conversei no Bate-Papo com Nadine Amflor, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Se você pegou o programa pela metade, vá no YouTube. Está lá o programa completo à sua disposição e também nas nossas outras redes sociais. A rede social atua bastante? Estou atuando mais, só que não está dando muito tempo. Mas tem Instagram, tem Twitter e tem Facebook também. Então tá, a gente vai colocar todos eles aí também para você acompanhar o trabalho da chefe da Polícia Civil. Até a próxima semana com um novo Bate-Papo aqui no Batev. e até a próxima semana com um novo Batev. e até a próxima semana com um novo Batev. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.